Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui para vocês a diferença dos olhinhos das calopsitas. Você pode ver aqui, esse filhotinho que tem um olhinho preto e esse aqui tem um olhinho, bom, não é preto, aí a gente chama de vermelho. Tem muita gente que pergunta o porquê essa diferença, tá? Se a calopsita está doente, se ela tem algum probleminha, aí vocês não precisam se preocupar. Quando a sua calopsita tem um olhinho preto, significa que ela tem toda a melanina. A que tem os olhinhos vermelhos é a ausência de melanina. Então, esse filhotinho aqui, ele vai ser um filhotinho arlequinho, cara branca arlequinho. Vamos colocar só a cara branca, tá? Se for filho de cara branca, claro. Esse aí do olhinho preto vai ser um filhotinho cara branca e esse aqui do olhinho vermelho vai ser um filhotinho albino. No caso dos caras amarelas, esse aqui seria um cara amarela e a mocinha aqui do fundo seria uma lutina. Então, vocês não precisam se preocupar. Quando uma tem um olhinho preto assim, a outra tem um olhinho vermelho, você pode ter certeza que se for filhote de cara branca, vai ser albino. Se for filhote de cara amarela, vai ser lutina. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que as dúvidas tenham sido esclarecidas. Não esquece de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e até a próxima! E aí